Tem que resgatar tantos carnavais, os tempos, né? Ditos, assim, né? Então, eu acho que é uma maravilha. Eu acho que o carnaval tem que ser isso mesmo, né? Sim, mostrar a cultura popular, relembrar os velhos tempos. Os velhos tempos, exatamente. Relembrando o carnaval que a gente pulava sem se preocupar, né? Sem maldade, sem... Sem maldade, sem se preocupar com a insegurança, né? E dá todo mundo brincando e não tem essa estrutura, essa média, sem maldade. Claro, então, acho fundamental essa viagem. Eu acho fundamental, acho muito importante. Eu acho que os carnaval tem que se resgatar isso, tem que ir para o carnaval. Dentro dos brincantes e com as crianças, né? A gente, hoje em dia, não pode, às vezes, para a gente. Com certeza. Pode ir para o carnaval para a história e obrigado por colaborar com a gente. Obrigado.